Oi, gente! O Natal está chegando e eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês, que é de make, look e cabelo pro Natal, né? E vocês vão ver que são opções de coisas que vocês podem se inspirar. Por exemplo, a maquiagem, você vai poder mudar o batom, mudar o estilo de fazer. O penteado também, você pode só se inspirar e mudar pro seu estilo, pro seu tipo de cabelo também. É, e eu acho que é mais pra gente se sentir mais próximas também, sabe? Eu gosto desse tipo de vídeo de make, look e cabelo, porque é como se fosse um arrume-se comigo, assim. A gente vai conversando, se arrumando juntas. E é isso, sem muito enrolar aqui no início. Ah, antes de tudo, clica aqui em gostei se você gosta desse tipo de vídeo. E também se inscreve aqui no canal, porque a programação de dezembro tá muito incrível, tá recheada de vídeos diferentes, de vídeos com essas temáticas, assim. E também falando um pouco mais sobre fim de ano, sobre metas, sobre sonhos. Então fiquem ligadas aqui, porque vai ter muito vídeo legal, tá bom? Então, vamos lá! Bom, gente, então vamos lá começar essa maquiagem pro Natal. Vamos assim, vamos supor que eu tô me arrumando agora pra ir pro Natal em família e tal. E aí a gente vai começar aplicando um primer. Eu vou usar esse primer aqui da NYX, vocês já conhecem, porque eu já usei ele aqui outras vezes. Ele é bom porque ele ajuda a tirar o brilho do rosto e tal. E eu sei que o Natal aqui no Brasil é muito calor, a gente fica o quê? A gente fica brincando com as crianças, com os primos, que a gente começa a suar, então o quê? Você vai lá e passa um primer que ajuda a diminuir a oleosidade do seu rosto. A não ser que a sua pele seja bem seca, então não tem muito problema, né? E eu uso esse pincelzinho aqui pra espalhar, porque ele é bem levinho, bem fino. Agora é a hora da base. Vou usar essa daqui da Vult, que vocês já conhecem, também já uso ela muito. Até em um outro vídeo aqui no canal, eu fiz uma preparação de pele parecida. Na verdade é a base e o primer só que eu usei parecido. Mas enfim, aí vocês vão ver que essa base é um pouco mais escura que a minha pele. Mas depois eu vou fazer tipo aquele jogo de iluminação e contorno com o corretivo. Então a base mais escura um pouquinho não vai ter problema. Porque eu gosto dela, porque ela é uma base leve, sabe? Tem muitas bases assim, mais com a cobertura muito alta, que eu gosto também. Mas geralmente eu uso mais pra uma festa, à noite, assim, algo mais pá. Ou então pra gravar vídeo. Mas como é tipo Natal, você não precisa ficar com aquela pele, né, tão assim. Eu gosto dessa base por isso, que ela é mais leve. Aqui ó, vocês podem perceber que a cobertura dela não é tão alta assim. Aqui as espinhas que eu tô não cobriu direitinho. Mas agora a gente vai vir com o corretivo. E eu vou usar esse corretivo aqui, que chega, dói. Que é o corretivo da MAC. Que eu quis usar ele aqui nesse vídeo. Assim, geralmente ele eu gosto de usar quando é uma ocasião mais especial. Porque é um corretivo mais caro e que ele dura muito. Só que eu quis realmente dar essa dica pra vocês. Porque às vezes vale a pena você investir num produto que seja um pouquinho mais caro. Mas que você vai usar em ocasiões mais especiais. Numa ocasião que você quer que a maquiagem dure mais. E como eu sei que a época do Natal tá bem quente. Você, tipo, vai, sei lá, ficar abraçando as pessoas. Então usa um produto que realmente vai fixar mais. E ele é muito, muito bom. Ele não craquela nada aqui. E aí eu vou aplicando na região das olheiras. E nos outros pontos que eu gosto de iluminar o meu rosto. Como vocês podem ver, eu aplico ele em algum ponto do meu rosto. E vou pegando e espalhando, sabe? Porque, gente, sério. Se eu aplico na mão, fica muito corretivo, tipo, grudado na mão. E eu sinto que eu perdi produto. Então eu já aplico direto no meu rosto. E vou espalhando. Bom, aqui eu só, tipo, depositei o produto. Agora eu vou espalhar com essa esponjinha aqui. Tipo de, em formato de queijinho. E eu vou usar essa aguinha termal pra molhar ela. Porque agora eu tô gostando muito de usar desse jeito. Eu já até comentei em um outro vídeo com vocês. Porque a pele fica mais leve. Fica mais, sabe? Ainda mais que vai tá calor e tal. A gente quer uma coisa mais fresh. Eu sinto que quando eu molho a esponja, a pele fica mais uniforme, assim. Fica mais suave. Nossa, essa esponjinha, se você não molhar ela, eu sinto que não funciona. Você tem que molhar. Porque se você não molhar ela, ela vai sugar o produto. E aí não vai espalhar nada. Vai ficar uma coisa muito estranha. Então você molha ela com água normal, água termal mesmo. E aí já fica bem melhor. Agora pra selar toda essa pele que a gente fez, eu vou usar um pó translúcido. Acho que vocês estão percebendo que eu tô muito numa fase de pó translúcido, assim. De pó solto. Porque eu acho que o acabamento fica mais bonito, não sei. Esse daqui é o Light Skin. Toque aveludado da Rino Day. Ele tem um pouquinho de cor. E o cheiro dele é muito bom. Ah, eu falei que ele tem um pouquinho de cor. Mas é porque tem uns pós que eles são, tipo, transparentes. Só que eu não sei explicar. Ele não é totalmente branco. Ele tem um pouquinho de tom de pele. Que aí não tem tanto perigo de você ficar branca na hora que bater um flash, sabe? Mas é sempre bom testar antes de sair de casa. Porque Natal, né? Sempre tem. As tias, todo mundo quer tirar foto. Aí todo mundo pega o celular. Aí tá com flash na sua cara. Então você vai lá e dá uma conferida antes, né? Porque vai que... Agora eu vou corrigir as sobrancelhas. E eu acho que a gente pode pular essa parte. Porque, né? Vocês já sabem como que eu corrijo. Não tem muito desenho de fazer. Porque eu já tenho a micropigmentação. E também, como eu sempre falo. Já tem um vídeo aqui no canal só dando dicas sobre isso. Então confiram esse vídeo também se você tiver alguma dúvida. É isso. Vou lá corrigir e já volto. Voltei com as sobrancelhas corrigidas. Agora vamos começar esse olho aqui. Vai ser simples. Mas vai ter um toque, assim, bem bonito que vocês vão ver. Calma, né? Já tô querendo falar o que é maquiagem. Antes de começar o olho, eu vou pegar esse pó translúcido da Yes Cosmetics. E vou aplicar abaixo dos meus olhos aqui na região das olheiras. Porque, né? Vocês sabem. Se cair alguma sombra, não vai sujar o meu olho, né? A pele que eu fiz. É uma dica que às vezes a gente acha que é besteira. Tipo, ah não, eu não vou sujar. Vai ser coisa simples. Mas vamos poupar tempo, sabe? Se você fizer isso, depois é só você varrer assim e pronto, sabe? Porque se você não fizer e depois você sujar, você tem que corrigir toda a pele de novo e tal. E aí você vai perder muito mais tempo. Então é melhor, né? Prevenir. Pronto, estou linda. A ponta, a maquiagem, gente. É só isso. Esse é o olhão barro. Agora, vou usar esse marrom aqui da Duda Fernandes pra Arela Makeup. Ele chama Marrom Tem Que Ter. E é muito a cara desse marrom mesmo, sabe? Porque é aquele marrom que você usa pra esfumar o côncavo e fica lindo. E eu vou esfumar bem de levinho só pra criar uma profundidade aqui no olhar. Mas é, tipo, bem pouquinho mesmo, sabe? Não é nada muito forte, não. Ó, bem levinho, bem levinho mesmo. Pronto. Agora é o momento de tensão, porque a gente vai fazer um delineado. Eu vou usar essa caneta delineadora da Ruby Rose. Eu gosto muito dela porque a fixação dela é muito boa, ela é fácil de aplicar. E a gente vai fazer um delineado um pouco mais grosso, porque depois a gente vai vir com um glitter em cima desse delineado. Então ele realmente tem que ser um pouco mais grosso. Gente, ó, fiz o delineado, esse lado de cá ficou um pouquinho mais grosso. Mas não tem problema, eu vou pegar o corretivo. Essa aqui é uma paletinha da NYX e eu gosto muito dela pra corrigir essas coisas. Ele é bem consistente, então fica fácil de você corrigir. Agora a gente vai vir com o glitter. Eu vou usar um glitter dourado. Esse aqui é a cor ouro. Ele é bem douradinho, vocês vão ver aí. E eu vou usar um fixador de sombras. Esse daqui é da Colos. Ele é tipo uma colinha mesmo, não tem muito segredo. E aí com um pincel bem chanfradinho e fininho, mais fino aqui, como vocês podem perceber. Eu vou pegar esse fixador e vou aplicar aqui assim, rente ao delineado. E é importante ser um pincelzinho mais fino, porque se for muito grosso, o glitter vai ficar muito grosso e vai ficar meio difícil de você fazer depois e tal. Voltei com o delineador preto aqui, só pra demarcar mais o lugar onde não vai glitter. Aqui, ó. Ele é bem douradão. É muito lindo, gente. E aí você aplica assim e vê se tá bem firme, sabe? Pra depois o glitter não ficar caindo. Pronto, apliquei os cílios. Eu acho que se vocês perceberem, eles não são muito... Pá, demais. Lógico que eu acho que sim, mas ao mesmo tempo não. Eu acho que os fios deles são mais delicados. Então se os seus cílios for pequenininhos e tal, fica legal você colocar uns cílios mais nesse estilo. Mas se os seus cílios já for grandes, uma máscara só acho que já dá certo com essa maquiagem. Porque o delineado já chama bastante atenção, né? Então agora eu vou só aplicar a máscara de cílios nos cílios superiores pra unir os postiços com os naturais. Eu não vou aplicar aqui embaixo porque eu quero deixar essa parte aqui do olho mais sem nada. Então eu vou aplicar só nos cílios superiores mesmo. Agora eu vou pegar um pincel de pó e vou aplicando assim, ó. Só pra tirar esse pó translúcido que tá muito branco ainda. Agora eu vou fazer o contorno do rosto. Vou usar esse bronzer da NYX, que é um marronzinho assim. Agora eu vou aplicar o blush, que é o que eu sempre uso, que eu tô usando muito ultimamente. Esse aqui, da NYX. Iluminador. É o iluminador da Luda Fernandes, que eu sempre uso. E vou borrifar essa aguinha aqui fixadora da NYX, pro iluminador ficar mais pigmentado, pra fixar mais e tal. Vou aplicar o iluminador aqui assim no cantinho interno dos olhos também. Agora, pra finalizar, o batom eu escolhi essa cor aqui, ó. Ele é um vermelho da coleção da Jujuba, da Juliana Louise, pra Lady Griffey. E esse daqui é a cor Jujubas da Ju. E eu gosto desse batom porque ele é um vermelho, só que é um vermelho um pouco mais fechado e não tão saturado assim. E eu acho que vai dar muito certo com o delineado de glitter. Vocês vão ver que a cor dele é muito bonita, eu uso ele bastante. Tá pronta a maquiagem, agora vamos pro cabelo e pro look. Agora vamos pro penteado, eu já soltei aqui o meu cabelo. Eu acho que o penteado é muito relativo também. Vai também de como vai estar o seu cabelo na hora, sabe? Às vezes você vai de coca, às vezes você vai com ele solto, né? Se você tiver acabado de lavar. Mas eu vou fazer um penteado aqui, que é um penteado que eu usaria mesmo. Vou usar esse ativador de cachos aqui da Salon Line. Ele é de coco, eu amo ele porque ele ajuda a dar mais firmeza pro penteado. Aí eu vou aplicar só que assim na lateral do meu cabelo e puxando tudo pra trás. E eu vou prendendo aqui com grampos. Eu não vou puxar e esticar demais, eu vou deixar mais tipo frouxinho pra dar um efeito diferente. Agora eu dou uma ajeitadinha assim com as mãos. E tá pronto o penteadinho. Agora vamos pro look. O look que eu escolhi é o macaquinho. E eu acho legal usar peça única porque é mais prático, mais confortável, né? Mais fresquinho e você fica arrumada também ao mesmo tempo. E eu apostei em acessórios em tons mais dourados. Porque eu acho que combina com a maquiagem, combina com a ocasião. Porque eles também são mais delicados. A sandália, ela é de salto, só que é um salto mais grosso de madeira. Então fica mais chiquezinho, mas também despojado ao mesmo tempo. E é isso, se inspirem aí. E aí, gente? O que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários. Me contem também como que vai ser a maquiagem, o look de vocês. Quero já desejar a todos vocês um Feliz Natal. E que a gente não se esqueça do verdadeiro sentido do Natal, né? Porque senão, nada faz sentido. Que é o nascimento de Jesus Cristo. Então, é que você possa aproveitar essa data pra você ficar perto das pessoas que você ama. É, da sua família, dos seus amigos, enfim. É isso, Feliz Natal. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho